Veja só que imagem impressionante numa pastagem em Aracatuba. O ar seco forma um redemoinho e faz as chamas subirem. A fumaça invadiu... Veja só que imagem impressionante numa pastagem em Aracatuba. O ar seco forma um redemoinho e faz as chamas subirem. A fumaça invadiu a pista da rodovia Marechal Rondon, que ficou interditada. Depois que o trânsito foi liberado, o motorista precisou de muita atenção por causa da fumaça. O fogo também atingiu...